Estou de volta aqui para trazer mais informações e falar sobre a questão das mudas que foram plantadas na Nova Avenida Santos Dumont. A iniciativa é para buscar, inclusive, promover a questão da preservação ambiental. Foi um evento muito legal, muita gente participou efetivamente e plantou ali a sua mudinha. Foram mais de 30 mil mudas. Acompanhe só. Porto Velho deu um grande passo em prol da preservação ambiental com um plantio de 31 mil mudas na Nova Avenida Santos Dumont. A ação realizada em parceria com organizações ambientais e a Prefeitura Municipal tem como objetivo transformar a via em um verdadeiro corredor verde. Pensando nas futuras gerações, uma área de 28 hectares que todos os anos sofria com a degradação ambiental, nós passamos a transformá-la agora. Queimadas aqui virou a chave. Não vai ser mais possível. A Prefeitura de Porto Velho está cuidando, plantou 31 mil árvores nessa tarde para entrar também no Guinness Book. Hoje nós temos aqui 36 espécies diferentes para fazer uma floresta mesmo urbana, desde as nativas até as frutíferas. A iniciativa é parte de um projeto que visa aumentar as áreas verdes da cidade e criar espaços de convivência mais agradáveis para os moradores. Além de incentivar os cuidados com as árvores e criar uma consciência ambiental na população. Esse é um evento que eu acho que fortalece, incentiva as pessoas a olharem e buscar o verde. Isso é maravilhoso. Eu acho que é um incentivo grande para que as pessoas possam vir aqui plantar e depois cuidar. Deixa uma marquinha sua na sua árvore. Daqui a cinco anos a gente vai olhar e vai ver ou fruto ou flor aqui. As 31 mil mudas foram plantadas por estudantes voluntários de diversas instituições e a comunidade em geral. Que é fundamental para efetivar a continuidade dessa iniciativa. Com o plantio, as mudas ajudarão na absorção de poluentes atmosféricos e na redução do calor. O mundo já está entrando em ponto de ebulição, então é importante que a gente tente recuperar todas as folhas que foram queimadas, as árvores. É bom a gente tentar recuperar para ver se a gente consegue sobreviver mais de dez anos. Eu tenho a expectativa de que ações como essa sirvam de exemplo e de incentivo para que o maior número possível de pessoas plantem árvores na frente das suas casas, por exemplo. A sombra de uma árvore, ela reduz até quatro graus na temperatura do meio ambiente lá embaixo dessa árvore. Então, gente, Porto Velho precisa de árvore. Preciso de vocês, que vocês nos ajudem também plantando e cuidando das que já existem. Ações como essa demonstram o comprometimento das autoridades com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Certamente, essa nova avenida será um marco, não apenas em termos urbanísticos, mas também no cuidado com a natureza e nas melhorias para a qualidade de vida dos moradores. A oportunidade de a gente reflorestar, de fato, mas também de ensinar para as próximas gerações, né, filho, a importância que tem da floresta, da sustentabilidade, a consciência ambiental e social também. Essa é a minha primeira árvore, né, e aí é bom que é uma oportunidade dentro de uma política pública aqui do município e também a primeira árvore do meu filho já. O senhor plantou a sua árvore? Plantei duas. Falta escrever o livro agora. Que boa iniciativa, né, mais de 31 mil árvores sendo plantadas ali na Santos Dumont, uma avenida que deve ser inaugurada muito em breve. E é muito interessante também o público que teve presente, né, as mais diversas classes, segmentos, entre crianças, jovens, adultos, a família participando e dando a sua parcela de contribuição, entendendo também a relevância, o quão importante é nós termos essa parte da preservação. Nós teremos ali um grande bosque, então. Porque é uma área gigantesca que vai sendo preparada. É claro que agora precisa dos devidos cuidados, a que tudo indica aí de responsabilidade do município. A gente, né, observa e elogia a iniciativa do plantio. Agora também é importante o quê? O cuidado. Então vamos ficar com o olhar atento. E falando em olhar atento, eu vi uma fumaça ali. Eu falei, meu Deus, como assim, né? A gente fala sobre combate a queimadas e tudo mais. Aí pensei, deve ser um churrasco que está sendo feito para comemorar. Mas não, aí a Fernanda, que é a nossa produtora e que acompanhou esta ação, ela trouxe a explicação. Essa fumaça aí, ó. Essa fumaça são sinalizadores, entendeu? Por quê? Porque tinha um tempo específico para início e término do plantio, porque está concorrendo ao Guinness Book. É isso, Fernanda? É o maior plantio simultâneo de árvores do planeta Terra. Eita, que vai ser legal isso aí. E é claro que para dar essa sincronia, para entrar justamente nesse Guinness, foi feita uma espécie de sinalização. Então está tudo sob controle.